Melhoria surpreendente no mercado do trabalho nos Estados Unidos. Em junho, a taxa de desemprego recuou duas décimas para 6,1%. Trata-se da taxa mais baixa em quase seis anos. Para este recuo, contribuiu a forte criação de emprego dos últimos meses. Segundo o Departamento do Trabalho, em junho foram criados 288 mil novos postos de trabalho, muito acima dos 212 mil previstos pelos economistas. Os valores de abril e maio foram também revistos em alta, num total de 29 mil postos. Em junho, a quase totalidade dos novos empregos foram criados pelo setor privado, com destaque para os serviços. A maior economia do mundo está a criar mais de 200 mil empregos há cinco meses consecutivos, o que não acontecia desde o boom tecnológico dos anos 90. Os números do emprego, assim como as estatísticas sobre as vendas de carros e os dados da produção industrial, deixam pensar que a economia está de novo a crescer, depois de ter contraído 2,9% nos primeiros três meses do ano. Estima-se que a economia norte-americana cresça de 13,5% no segundo semestre deste ano.